E vocês já sabem, domingo tem pé na estrada no SBT, nesse domingo no programa vocês vão ver com a gente. Vai começar o pagamento do auxílio caminhoneiro e a gente tem alguns detalhes a mais, é isso que a gente vai ver hoje. Você tem ideia da importância de um caminhoneiro, de um caminhão, de um transportador na vida de uma indústria? Vamos acompanhar. Isso e muito mais, sete da manhã, domingo aqui no SBT, tem pé na estrada, vamos fazer astros? Bora! Tchau!